Um homem foi preso em Hortolândia suspeito de falsificar bebidas alcoólicas. Na casa dele, a polícia encontrou dezenas de garrafas e barris prontos para serem abastecidos. Depois de receberem uma denúncia anônima, policiais de Hortolândia foram até o Jardim Alvorada e encontraram uma casa onde funcionava uma espécie de centro de distribuição de bebidas supostamente falsas. No local havia mais de 100 garrafas de vodka, pinga e até uísque. Algumas estavam vazias, prontas para receber a bebida. Outras já haviam sido abastecidas. Junto delas foram apreendidos três barris cheios de uma bebida alcoólica não identificada. Um homem foi detido e levado ao primeiro distrito policial. Todo o material deve passar por perícia.